Pessoal, hoje vamos falar aqui de estribo, estribos né? A gente tá dobrando o que? Os estribos da baldrame e os estribos da coluna agora Então vamos falar um pouco do modo que se dobra, tá? O modo tradicional de todo mundo é esse aqui, ó Um pedaço de madeira, uma viga, né? Enfim com os ferros e vai dobrando o estribo, né? Então aí faz as medidas Nós estamos trabalhando aqui com estribo de 22 por 9 A nossa viga vai ficar 27 por 15, tá? Então a gente tá deixando 5 de capa de concreto, 2,5 pra cada lado Mas aí é o seguinte, ó A gente vem aqui, ó, no dobrador tradicional, né? É isso aí, ó Aqui, ó Aí tem esse monte de ferro aqui Às vezes fica fazendo confusão Confusão na cabeça da pessoa, né? Pra dobrar o estribo no tradicional, né? Ó, às vezes dobra até errado Aí O que eu quero fazer agora? Agora eu vou apresentar um novo método Um novo método aí de você dobrar estribo E você não precisa ficar carregando viga e ficando ferro aqui, tá? Essa é uma ideia minha Que eu ideei E o amigo meu fez pra mim Eu fui passando pra ele de jeito que eu queria E ele fez de jeito que eu pedi Então tá aqui, ó A nova Ideia aqui do pelegrinho, aqui, ó A dobradeira de estribo, tá? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou dobrar um estribo aqui E vou falar pra você qual que é a diferença Dessa dobradeira pra qualquer uma Ó Vou dobrar uma aqui, ó Primeiramente a cantoneira, né? O que a gente já fez? A gente já deu um conforto Na hora de colocar a mão aqui, ó Aquela lá já não tem E essa aqui já tem, ó O pegador, né? Livre de conforto, ó Tá? Vou dobrar o mesmo estribo que eu tava dobrando lá, ó Vou fazer um aqui, ó Beleza? Então Aí eu vou falar pra vocês qual Que é a O diferencial dessa dobradeira aqui, ó Ó O estribo tava dobrado O mesmo que eu dobrei lá Agora você fala assim Esse estribo aqui é uma medida Aí você fala Peleguinho, agora eu quero mudar a medida Aí sabe o que que eu vou fazer? Chega aqui meu câmera, ó Fala eu quero fazer um estribo De... O meu aqui tá Tá 22, né? Por 9 Eu quero mudar O que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó Vou só desrosquear o parafuso Tá? É que ele é um pouco comprido Pra dar... Pra dar bastante sustentação no parafuso, tá? Ó Vou desrosquear ele aqui E vou mudar ele aqui, ó Tá? Vou dobrar ele 6 Por 15 Então eu vou fazer isso aqui Vou rosquear ele, ó Tá? Vou tirar Pra não ficar me... Me... Estrovando Então eu vou tirar isso aqui Ó E vou colocar Aqui, ó Vou dobrar um estribo 15 Por 6 agora Ó Aí fala por que É... Tirar Porque se você tiver um monte de ferro aqui Você vai ficar fazendo confusão Então agora eu vou dobrar um estribo pequeno Um estribo pequeno, ó Então Ó Um estribo 15 por 6, ó Tá? Vai ser assim, ó Ó Eu peguei um ferro Um pedacinho de ferro ali, pessoal Eu nem cortei Tá? Pra... Pra você... Só pra mostrar pra você ele aqui, ó Tá? Ó Então dobrei Um estribo pequeno Aí eu quero Quero outra medida de estribo Então aqui eu tenho, ó Aqui eu tenho De 1 em 1 centímetro, ó Aqui eu dobrei um estribo de... Deixa eu só pegar a minha trena Dobrei um estribo de 6 centímetros Né? Que é o padrão Aí eu quero dobrar ele com 7 Aí eu vou mudar Vou tirar ele daqui, ó Tá? Vou desrosquear É um processo Mas... Mas é isso aí, ó Ó Você vem aqui, ó Rosqueia Aí eu vou... Eu vou dobrar ele aqui Vou rosquear ele aqui, pessoal Tá? Eu vou dobrar ele com 7 Eu quero com 8 Eu venho nesse outro Eu quero com 9 Aí eu vou mudando ele aqui, ó A largura, tá? Então você tem essa largura aqui Pra você trabalhar E os comprimentos você vai mudando aqui, ó De 5 em 5, ó Tá? Largura e comprimento E o... E o ferro que apoia do lado de lá Aqui, ó Aí também você tem essa... Esses 3 ferros aqui, ó Onde vai estar travando o lado de lá, ó Tá? Se você for dobrar um estribo menor, né, ó Ele vai estar travando aquela parte de lá E esse aqui Aí você vem mudando aqui, ó Tem várias medidas Aí você fala Peleguinho, mas eu quero dobrar o estribo Esse estribo aqui, ó O meu estribo maior aqui Na casa aqui Ele é 44 Então eu já fiz essa... 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 Essa dobradeira de estribo Eu fiz pra essa obra Mas daí quando eu for pra outra obra E tiver estribo diferente Eu vou fazer o quê? Eu vou furar aqui, ó Pra frente Que eu já deixei espaço, tá? Vou estar furando E vou estar fazendo o mesmo sistema Aqui por baixo, pessoal, ó É o quê? Ó Porca Deixa eu só soltar aqui Abaixo é... A gente soldou porca Tá, ó E o parafuso, ó Por que que a gente soldou porca? Pra ficar mais reforçado Eu poderia só parafusar na chapa, né Poderia furar a chapa só E rosquear na chapa Só que daí ele vai ficar mais fraco Então a gente soldou porca Já pra dar uma resistência melhor, ó Então, ó Vários furos Alinhados Mas vocês vão acompanhar Eu vou deixar agora aqui, ó Em sequência O vídeo Lá na Metalúrgica Fazendo a adobadeira aqui, tá? E segue o vídeo aí Se não é inscrito, se inscreva Compartilha o vídeo Pra mais pessoa Tá fazendo isso aí, ó Tá tendo uma facilidade na obra Que é... Isso aqui é prático Beleza? Então tá É... Acompanha o vídeo agora Da confecção da dobradeira E finalzinho eu mostro O restante pra vocês Pessoal, cheguei aqui na Ingeaça Aqui, ó Na Metalúrgica aqui Do amigo da gente aí, ó E é aqui que a gente vai estar fazendo aí A... A nossa dobradeira de estriva O Marcelo O Marcelo, meu irmão, tá aí, né Marcelo? É isso aí O Marcelo vai dar uma moral aqui, ó Eu tô ideando a... A dobradeira E o Marcelo vai fazer as furações E soldar, né? Nós já fizemos a marcação aqui Né Marcelo? Isso Se der uma marcação aqui Vamos colocar vários... Vários parafusos e porco Mas depois da... Da máquina pronta É que o pessoal vai entender melhor, né? Vamos fazer aqui O Marcelo já vai ajeitar Furar aqui, galera E vamos... Marcar Isso A gente já fez a marcação ali Certinha As medidas Vários... Vários marcaçãozinha Mas depois que a gente Prontar mesmo Que o pessoal vai entender melhor, né Marcelo? Verdade Ó Marcelo, ó O Marcelo é da Metalúrgica aqui, né? É em Geaça, né Marcelo? Geaça Quem quiser fazer orçamento Quem quiser aí... Qualquer coisa em portão de elevação Tudo, né? Portão, estrutura metálica Vamos deixar o telefone O número do telefone do Marcelo Aqui na descrição E a página do Facebook, né? O pessoal já entra lá Já vê os trabalhos dele lá Que ele posta direto E o contato aqui Pro pessoal já Fazer o orçamento com ele aí Fazer, né Marcelo? Isso mesmo Então beleza Tem ideia pra toda a região Isso Marcelo aí da Ingeaça Pessoal Vamos fazer aqui, ó O nosso dobrador de estrivo Essa é uma ideia minha, viu Marcelo? É isso Eu não vi isso aí ainda É, né? É Aí, ó É uma ideia minha De repente Os caras vão vir até aqui Pra você fazer, hein? Aí, ó Aí, Marcelo Já faz uma Já deixa pronta aí, né? Isso mesmo Já faz uma Já deixa pronta aí E já E já vende pros meninos Pronto Não precisa nem ter o trabalho Beleza Vamos furar aqui, galera Depois nós volta mostrando mais, tá? Aí, pessoal A gente vai cortar Essa chapa Essa chapa é o que, Marcelo? A bitola dela? A chapa Uma viga U de 75 75 Chapa 11 Chapa 11 Uma viga U de 75, né? Nós vamos cortar ela com 1,5m, né? Porque a hora que eu preciso Depois eu vou estar explicando pro pessoal A hora que eu precisar aumentar, né? Eu tenho um espaço aí O Marcelo vai cortar ali agora, galera Aí, pessoal O Marcelo acabou de cortar Agora vai fazer uma furação, ó Pra passar esse parafuso aqui, ó Esse é o 5,16, né, Marcelo? 5,16 O 8mm, né? O Marcelo vai fazer a furação ali, ó A gente já fez as marcações todas aqui Das medidas pra dobrar vários Vários tamanhos de estrivo Mas depois o pessoal Eu vou dobrar os estrivos O pessoal vai entender, Marcelo Agora o Marcelo vai furar elas Com 5,16, 8mm Depois nós vamos soldar Ajeitar ali o A furatriz Furatriz Já marquendo tudo, né, Marcelo? Já tudo marcadinho É, ó Só pra furar Passa a passa aí o pessoal Aí, tá vendo? Vamos compartilhar aí Que o pessoal vai fazer também, né? Sim O pessoal de fora vai fazer O pessoal aqui do Guere Vai vir aqui pro Marcelo Fazer pra ele Uma boa ideia, Marcelo Vai funcionar bem Vocês vão ver O Marcelo tá colaborando aí, ó Fazendo a parte metalúrgica aí pra mim, pessoal Vamos furar aí depois nós voltamos, né, Marcelo? Isso Aí, o Marcelo tá furando o último Depois nós dar Seguimento aqui Aí, galera, aqui Quando fura, ó Fica um rebarbinho, tá? Tem que tirar, né, Marcelo? Isso Tirar porque a gente vai colocar a porquinha aí Embaixo aí O pessoal vai entender Aí, pessoal, agora sim, ó Furemos todos A medida aqui, né, ó Agora vai ter o parafuso Com a porca A gente vai soldar ali, ó Né, Marcelo? Ó Ele vai soldar a porca por baixo Da chapa E depois a gente vai tá A hora que for mudar os parafusos Aí tem as várias medidas aqui, ó Agora nós vamos soldar essas porquinhas Depois dela pronta Vocês vão entender melhor Mas a gente tá mostrando o processo aqui, né Do... Do... Da... Fabricando aqui, ó Dobradeira de silva aqui, ó Aí, pessoal Agora vamos montar aqui os parafusos, ó Certinho aqui Vai soldar a porca, tá? E depois vai retirar os parafusos O parafuso tá colocando aí só pra fazer a solda Soldar elas por cima Aí, pessoal Ó, o Marcelo vai soldar as porca Vai dar um pontinho por enquanto, né, Marcelo? Depois a gente vai... Vamos agilizar ela, né? Aí Lembrando, né, Marcelo? Que toda vez que for soldar, né? Usar os IPI Usar a máscara Usar os equipamentos que vão testar É Isso aí, pessoal Eu vou ficar de longe aqui Ó Vai soldar as porcas aí Depois a gente mostra mais pra vocês aí Beleza? Aí, pessoal Então já foi soldado os parafusos aqui, ó As porcas, né? Por baixo, ó Aonde a gente vai tá trabalhando Com os parafusos na medida que a gente quiser aqui, ó Tem várias medidas, ó Agora a gente vai soldar O Marcelo vai furar e soldar O que vai de lado aqui Onde vai prender na hora que estiver girando, né, Marcelo? A gente vai soldar Vai furar e soldar Três porcas desse lado aqui Vai ser o suficiente Isso aí, ó Tá quase acabando de finalizar A nossa dobradeira de estrivo, ó O Marcelo tá soldando ali agora A cantoneira ali Onde a gente vai tá soldando, né? Peguei uma cantoneira de três, né, Marcelo? Essa aí é? Essa aí é um quarto Um quarto Um e um quarto Tá Bem reforçada, né? Aí tá fazendo ali um pegadorzinho, né? Pra mão aí, né? Redondinho, pra não ficar sofrendo Vamos cortar as pontas dos parafusos Ó Os parafusos é todo removível, ó Quer mudar É só mudar aqui, ó Vamos cortar as cabeças tudinho agora Os parafusos é um parafuso mais reforçado, né, Marcelo? Pra aguentar o boi mesmo Aí, pessoal Marcelo acabou de finalizar meu dobrador de estrivo Ó São todos removíveis, tá? Os parafusos aqui, ó Pra mudar, tá? Com porcas A gente soldou por baixo Já fez uma cantoneirinha Show de bola Com pegador pra não ficar machucando a mão Tá? Agora eu vou levar ele pra obra E vou dobrar os estrivos Pra mostrar pra vocês como funciona Vão dobrar as três medidas de estrivo aí Pra ver como funciona Beleza? O Marcelo tá aqui Eu vou deixar Eu vou deixar linkado No... Na descrição do vídeo O Facebook na página, né, Marcelo? E o contato do Marcelo aí Se alguém quiser Fazer orçamento Portão De tudo aí Falou em metalúrgica E estrutura metálica, né, Marcelo? Você faz, né? Tudo, né? Entendemos a região toda Então, beleza Vou deixar linkado aqui, pessoal Beleza? Então, isso aí, pessoal Vocês acompanhou aí Como que foi confeccionado Como foi feito, né? O Marcelo lá me dando Eu passando as dicas pra ele Fazendo Soldando pra mim, tá? O Marcelo O contato dele vai estar aí na descrição O Facebook dele, tá? Pra vocês entrarem lá E dar uma olhada no trabalho dele E agora, pessoal Como a gente fez a dobradeira, né? O show de bola Ficou bacana Isso aqui Isso aqui é uma coisa Que a gente vai levar aí Dez Dez, vinte anos Pra frente da obra aí, né? A gente só vai só Prolongar aqui Mais a hora que vai fazer outra obra Se tiver ferrado diferente A gente vai aumentar aqui O mesmo sistema, ó Furar Soldando porca aqui Pra dar a mesma medida de estrivo A largura do estrivo aqui Ela não vai estar mudando É sempre essa largura Só vai estar mudando o comprimento E é isso aí Então, maior Pra nós prolongar a vida desse Pra nós prolongar a vida Dessa Dessa dobradeira de estrivo, né? Que é uma dobradeira de estrivo Diferente Eu acredito que você não viu Nenhuma dobradeira dessa aqui, ó Que você vai Remover Os parafusos aqui, ó E tá mudando, tá? Porque a facilidade dessa aqui Se você deixar os parafusos Tudo aqui encostado no outro Aqui, que nem aqui, ó A madeira, ela começa a perder A madeira, ela começa a perder resistência A rachar, ó E nunca fica legal Aí fica ruim, ó Um monte de ferro desse aqui Ali não A facilidade dessa aqui, ó Que você pode tirar os parafusos, né? Ó, eu tô fazendo um estrivo de Tô fazendo um estrivo aqui de De vinte e dois, né? Então eu vou deixar só Só o Os parafusos dele Vou retirar o restante, ó Tá? Vou tirar o restante Vou guardar E vou trabalhar só com esses aqui Por quê? Pra ele não tá fazendo confusão Né, ó Vou pegar aqui, ó Agora vou pôr esse outro aqui, ó Então qual que é a A prioridade aqui? Isso aqui, ó Tá, ó Pra você não tá Com aquele monte de De pino aqui Que você tá dobrando, ó Então aqui, ó Eu vou dobrar esse estrivo agora aqui Né, ó Vou dobrar ele aqui Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui Né? E vou dobrar ele, ó Então esse estrivo aqui, ó Vou dobrar eles Quando eu acabar de dobrar esse estrivo Eu vou mudar de medida Aí eu venho aqui Coloco, mudo os pinos Coloco a medida que eu quero Dobra a quantidade de estrivo que eu quero Vou mudando e vou fazendo os estrivos Sem ter aquela Aquele montoeira de ferro aqui Beleza? Então agora vamos Vamos dar um acabamento aqui, pessoal Vamos fazer Essa Essa chapa aqui Ficar show de bola Primeiramente Você vai fazer o seguinte, ó Você vai Eu já fiz aqui, pessoal Pra adiantar Uma limpeza Na chapa Com o thinner Por quê? Porque a chapa Ela tem óleo Quando ela vem nova Essa aqui é uma chapa nova Tá? O Marcelo arrumou pra mim lá Uma chapa nova Ele falou a medida A bitola da chapa, né? Então você tem que fazer uma limpeza Tirar primeiramente O... Tirar primeiramente O óleo, né? Se ela for uma chapa Já velha Você tem que passar uma lixinha Tirar o ferruge O... Tirar aquela poeira, né? Ó Eu vou estar usando aqui Pra nós dar vida No meu... Na minha dobradeira de estriva O SOS Ferruge, tá? Vou dar uma mão Bem caprichada nele aqui, pessoal Ó Pra... Pra nós dar vida No meu... No meu... Na minha dobradeira de estriva aí, ó Tá? Se vocês quiserem copiar, ó Muito fácil de aplicar Você vai aplicar o... Ele é um conversor de ferruge, tá, pessoal? Se você tem alguma... Algum material aí Com ferruge Aí o ferruge tá acabando aí Com o portão seu Acabando com a calha sua Você vai dar um... Uma limpada lá no... No lugar lá E vai aplicar aí O conversor de ferruge aí, tá? Que é o... O SOS Ferruge, ó Então o que que vai dar vai fazer? Vai dar uma vida Útil Para o nosso... Pra nossa cantoneira, beleza? Eu vou finalizar aqui Vou aplicar aqui Depois a gente volta Mostrando como é que ficou Aí, pessoal Finalizei a... A aplicação aqui Do SOS Ferruge, ó Tá? A secagem dele é rápida Então, ó Eu apliquei ele por cima Tudinho certinho, ó Apliquei aqui, ó Tá? Tudo certinho aí, ó Bem aplicadinho Para dar uma... Para dar uma vida útil Apliquei a cantoneirinha, ó Tá, ó Cantoneirinha Com apoio aqui, ó Para você não ficar machucando a mão Tá? Então é isso aí, galera A dica Foi essa aí, ó Isso aqui foi uma ideia minha, tá? Uma ideia minha Que eu ideei E passei para o Marcelo E o Marcelo fez Para mim aqui, ó E eu explicando para ele E acompanhando junto com ele ali E a gente fez isso aqui, tá? Para facilitar Essa aqui É a cantoneira, né, ó Tradicional Mostra aqui, meu câmera, ó Essa aqui é a tradicional, ó Você tem que ficar enfiando ferrinho E essa aqui é a que você vai, né Toda vez que você precisar de uma medida Você vai estar mudando aqui E você precisar de uma medida diferente Fura E já está resolvido, beleza? Ó Vou deixar na descrição do vídeo Aqui embaixo, na descrição do vídeo O SOS, tá? Ferruge Para você já Dar um trato na sua também Eu tenho certeza que você vai fazer Uma para você aí Para facilitar a sua vida na obra, tá? Depois a gente vai fazer uma Alguma coisa aqui Vai fixar ela Que ela está solta, né? Porque a gente ainda estava Passando o produto nela Depois a gente vai fixar ela Para ela ficar bem apoiadinha Para você trabalhar Dobrar seus estíveis Seu serviço render Ó O site para você encontrar O SOS Ferruge Está aqui embaixo Na descrição do vídeo aqui Está dessa aqui na descrição do vídeo Vai estar o site lá O www.escutovelse Velho.com, tá? Os produtos da Dryleve aí, ó Na hora da compra De qualquer produto da Dryleve Use o código De desconto Pelegrin Tudo com letra maiúscula Número 5, beleza? Galera, compartilha o vídeo Para mais Chegar mais pessoa aí, ó Para já A pessoa está facilitando A vida na obra aí, tá? E compartilha o vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like E até o próximo vídeo Se Deus quiser, beleza? Tchau, tchau